Opa, fala galera, aqui quem fala é o David, bem-vindos para mais um vídeo no canal. Galera, estamos aqui para conferir o lançamento global de Doomsday Last Survivor. É um jogo de sobrevivência com elementos de estratégia, aliás, ele mistura diversos outros gêneros. É um jogo bem interessante, acaba de chegar em lançamento global. A gente vai estar conferindo a partir de agora, o jogo está disponível na Play Store, sem mais enrolação, vamos lá. Beleza, galera, aí que começou o jogo aqui, vamos lá entender um pouquinho a história, vamos lá. O carro já era, o que sobrou dos zumbis ficou preso nas rodas. Beleza, eles bateram ali após a catcine, você pode conseguir, isso é possível. Aí está falando que tem uma placa ali, a gente vai lá para estar pegando a placa, tá? O jogo, você pode dar cliques na tela para se movimentar, ou você pode arrastar ao ponto que você quer, mas não tem um direcional. A tela é livre, portanto, o layout tem muito pouca coisa, que eu achei bastante interessante. Os gráficos do jogo continuam bem bonitos, eu realmente me impressionei bastante na primeira beta que eu joguei. Aqui é um Crook Times Event, eu acho legal essas novas adições, esses estilos de jogos, né? Para tentar, está dando uma mudada no estilo de jogo, né? Então, eu estou achando bem válido isso. Os gráficos são bem legais, aqui mistura elementos realmente de sobrevivência, com estratégia, combates por turnos. Realmente é uma grande mistura, na verdade, em RPG, RPG, jogos de estratégia e sobrevivência. E é lógico, numa temática muito boa que é a zumbi. Aqui, galera, o combate do jogo, ó, nós temos dois personagens iniciais, cada um tem suas habilidades. E a gente meio que tem que colocar uma proteção enquanto cada um executa os seus ataques padrão, tá? Cada personagem tem o seu estilo de ataque, nós temos a menininha aqui, que ela tem uma defesa elétrica para ir dando dano aos inimigos. E o outro personagem utiliza ali uma barragem com espinhos, tá? É como se fosse um combate, né? Meio que um... um... um tower defense. Você tem que defender o seu personagem com habilidades que cada um personagem tem. Enquanto você executa os seus ataques, tem... cada personagem tem aquele lance de... de habilidades específicas, de ataques específicos. Cada um possui uma habilidade, cada um tem uma característica, o suporte, o... ou... o cara... é... é o cara de ataque, o cara que dá tiros, enfim. Tanque, tem todos esses elementos, tá? Então vamos seguindo por aqui. Aqui tem os diálogos, o jogo está em português. A beta que eu joguei, ela ainda estava em inglês, tá? Agora o jogo chegou oficial na Play Store, em português, tá? Você pode estar conferindo aqui. Aqui o jogo aparentemente tem um enredo bacana, tem uma história até legal, como o plano de fundo. E aqui a gente vai seguindo aqui, tá, galera? E a história do jogo parece ser bem bacana, tá? O jogo também possui gráficos bem legais, mas isso quer dizer que um dos gráficos mais bonitos nesse estilo de jogo. E essa temática zumbi, exploração, criação de base, defender a base. Eu acho bem bacana, tá? Então a gente vai seguindo aqui. Eu estou no início de jogo, as primeiras impressões. Eu quero trazer pra vocês aqui a experiência inicial, pra estar conhecendo o jogo. Muitos não devem conhecer. É um jogo bem interessante. E chegou uma nova personagem, que provavelmente essa personagem, ela não ficará no nosso time. Ela é uma personagem aqui inicialmente da história. E ela está falando um pouquinho com o nosso personagem Zalino. Parem de atirar, deixem um resto comigo. Tá, então beleza. Ela se comunicou com a gente. Ela vai nos ajudar a fazer o ataque. Por quê? Porque ela é uma personagem de banner, né? É uma personagem que vem de início do jogo. A gente tem como estar te sentindo um gostinho dessa personagem. Porque ela está, digamos que, bem barato pra gente. Ela vem como uma espécie de uma promoção. Já, já vocês vão ver. E ela é uma boa personagem, com um bom ranking. E ela tem ali, ó, uns espetos ali. Além de ter uma motosserra, ela tem uma giratória de um disco, ó. Que sai girando, eliminando todos os zumbis. Ela realmente é uma personagem que dá dano em área. Ela executa bastante zumbis. É uma personagem muito boa. Ela está por R$4,90 e pouco, se eu não me engano. É um preço que vale a pena, tá? Então vamos seguir aqui. Nós temos inicialmente dois personagens nossos. Que é o cara ali e a menininha que chegaram juntos, tá? Nós temos aqui... Vamos ter provavelmente diversas missões de exploração. De pegar equipamentos. Alinhada a diversos tipos de combate dentro do jogo. Não só os combates assim por turnos. Mas outros tipos de combate. Como andando no seu esquadrão ou algo assim. Por ter elementos de estratégia, tá? Então ali pegamos alguns tomates. Estamos indo para onde a personagem ali falou para a gente seguir. Que é a base, né, mano? Então vamos para lá, ó. A personagem vai caminhando por ali. Querendo ver se tem alguma coisinha para explorar aqui. Mas não estou achando. A gente vai clicar aqui. Pegamos ali alguns números. E notas ensanguentadas. Um papel com desenhos de formas coloridas para esses tecidos identificadores de portas. Vamos lá, hein? Ó, vamos seguindo aqui, ó. Provavelmente estamos entrando na base que ela citou. Clicamos ali. Ponto, você precisa fazer a combinação. Então vamos lá, ó. Combina na ordem, tá? Então vamos lá. O 1 é o amarelo. Então a gente vai clicar aqui no amarelo. O 2 é o vermelho. É uma espécie de puzzle, né? E o 3 é o azul. Tá, é um puzzlezinho. Bem simples, mas é um puzzle. Mas é legal ter isso dentro do jogo. Ter uma interação bacana. E como vocês perceberam, o combate também tem uma interação legal. A gente utilizando as habilidades de cada um. Não só utilizando. Mas um ponto bem interessante. Que é posicionando da maneira correta. Isso dá uma... Parece que não, mas é uma diferença muito grande. Dá realmente um tom de estratégia ao jogo. O tempo de você usar, levando em consideração o carregamento de cada um. Vou mostrar a vocês agora, ó. Por exemplo aqui, ó. Tá vendo inimigos dali. Tá? Ali a ferramenta está ativada logo após você mover o seu herói para a área, tá? Ali vai dar tiro pra auxiliar o nosso time, ó. Por exemplo ali. Vou botar uma barragem aqui, ó. É uma estratégia que eu tô bulando. Tem um raio ali pra colocar. Tá vendo? Vou colocar ali a serra da mina, mas ela não tá dentro do campo de ataque. Ó. Ainda não tá. E a minha proteção tá defendendo por enquanto, ó. Eu vou colocar outra barragem aqui. Tô bloqueando o local. Então agora eu tô preocupado com a frente. Agora eu vou lançar aquela raio da meninina. Enquanto isso aqui ele lança a chama e ele tá funcionando. O disco da menina também funcionou. Tudo dando dano em área. Então assim. É uma estratégia que nós temos a nosso favor. Parece que não, mas é muito importante. Ao contrário dos outros gatchas que nós temos. Esse aqui também é um gatcha, tá? Vale lembrar isso pra vocês. Esse aqui. Nos outros você apenas clica, né? No botão de habilidade e o personagem executa. Aqui nós temos uma certa... Trabalho a fazer. Nós temos o tempo certo de fazer. De colocar o posicional das habilidades. Que são habilidades pra nos defender. Pra defender o nosso time, tá? E não propriamente somente pra atacar. Até mesmo o disco da menina que mata muitos zumbis. Aí são hordas de zumbis que se chegar no nosso personagem vai dar muito dano. Então é uma espécie de defesa também. Isso é bem legal. Chegamos à base. Agora entra aquele lance de... Como eu expliquei pra vocês. A parte estratégica do jogo. O plano de restauração do abrigo. Nós temos ali como hospital. O quartel de Ipermaria. As barricadas, né? Tudo como foco pra estar criando e melhorando dentro do jogo. Lembrando que essas criações e melhorias vão implicar diretamente no melhor esquadrão. No contexto geral. Melhor time. Melhor itens. Melhor base. Até você sair pro mundo, né? Ou realmente o mundo. Com outros players ali. Poder estar enfrentando. Tá, galera? Então eu tô mostrando um pouco do funcionamento do game pra vocês, tá? Nós conseguimos retomar o depósito. Vamos lá. Esses obstáculos estão bloqueando a entrada. Mas eles também podem estar impedindo algo pior. Tá, a gente tá indo pra delegacia pra estar tentando pegar recursos, né? Ou um carro, né? A ideia é essa. Tem sempre um negocinho pra fazer. É um click timezinho event pra fazer. Uma combinação que é muito da hora, mano. Poucos jogos tentam inovar. É um gênero que realmente fica meio cansativo. Sempre a mesma coisa. E aqui, além de ter uma temática boa que é de zumbi, ele tem um plano bem legal. Tem essas nuancesinhas de quick times and events ali. Um sistema de combate interessante. E, sem falar, em gráficos incríveis, tá, mano? E esse estilo de jogabilidade me agrada muito. Ó. Onde, de fato, eu participo, tá? Ó. Coloquei mais uma barricada ali. Ó. Não tem um campo pra atacar. Tem um campo de ataque, né? De habilidade de cada um. Tentar botar outra barricada aqui. Bloqueei o caminho. Agora, meus personagens vão atirando, normalmente. E minhas habilidades estão esperando um tempo pra carregar. Com isso, eu tenho uma defesa, tá? Eu tenho ali o raio da menina, mas ele não tem um campo de ataque ali. Só vai até ali, ó. Mas já deu pra atingir bastante inimigos também. A metralhadora está atirando no chefão lá do outro lado, ó. Tá cercando ele ali. Eu vou colocar outra metralhadora aqui. Lembrando que essa metralhadora aqui, ó. Ela é espalhada por essa personagem do meio, tá? Provavelmente deva ser a nossa personagem também. E essas metralhadoras fixas aqui são incríveis. Ajuda muito, tá? E ali a gente está indo atacar. Colocamos ali o raio pra terminar de matar o chefão. E com isso, nós conseguimos uma boa vitória. E mais uma vez, uma gameplay que eu participei em uma estratégia que eu optei e achei melhor pra essa partida. Eu consegui bloquear os inimigos, utilizei no tempo certas habilidades e assim vai. Aqui a gente vai agora... Tem um outro lance bem legal aqui também. Tem vários tipos de exploração pra limpar o local, ó. E aqui a gente abre uma área, vem vários zumbis, ó. E aqui a gente vai direcionando a setinha pros nossos personagens irem atacando, ó. Eu vou direcionando a setinha, ó. E ele vai atirando automaticamente. Mas a setinha é eu que vou guiando, ó. Pra eliminar a horda. É bem gostosinho de jogar e executar esse ataque aqui também. Então também é outra parte de gameplay e que também é interessante, tá? Aqui nós temos, ó, alguns detalhes como pessoal, relatório, aliança, sistema, algo enviado e mais como configuração. Aqui os nossos heróis, os sistemas de upgrade bem conhecido, tá? Nós temos ali dois heróis disponíveis, aquele cara e aquela menina ali. Do lado ali nós temos a opção que mostra a habilidade de cada um, tá? E a gente pode subir o nível com os materiais que a gente ganha nas explorações, que a gente ganha nas missões. E pode subir nível normalmente, tá? E também futuramente vai poder subir ranking, tal. Esse personagem meu mesmo aqui já é uns seis estrelas. É um personagem que a gente vai poder upar ele bastante, tá? E além disso, mostra ali em cima também todo o detalhe do personagem. Que ele é um personagem retaguarda, ela é essa menina aqui. Ela é uma suporte, na verdade, tá? E deixa eu ver o ranking dela aqui. Tem o nomezinho na frente aqui pra gente tirar aqui. Ela é uma elite? Ela é uma elite, né? Ó, esse cara aqui também. Ele também é retaguarda, né? Ó. E aí tem cima aí, herói de coração de leão, ó. Menina dos desastres. Cada um ainda tem uma certa legendazinha ali, uma descrição do que se trata cada personagem. Que são diversos, os heróis que vão ser desbloqueados com o tempo. Os tokens do jogo pra ser liberados. Aqui é a mochila. Temos ali todos os elementos, os recursos, como madeira, alimentos. Temos bônus, temos outros tipos de coisas ali, ó. O acelerador ali aqui, aquela setinha que acelera as construções. Isso aqui são bem elementos de estratégia, tá? Essa parte aqui, ela é bem estratégia, tá? Nós temos ali, mais uma vez, pra estar criando e melhorando ali a nossa base militar ali, ó. Já criamos. Ó. Área recuperada com sucesso. A gente recupera a área, elimina os zumbis. Cria, né? Novamente ali, estabelece ali o equipamento. E a gente pode fazer várias coisas aqui. Aqui é o gacha do jogo, tá? A gente acabou de liberar o gacha. Nós temos ali a busca avançada. Temos a busca normal. A avançada aqui, ó. Envie carros pra procurar sobreviventes e suprimentos fora do abrigo. Então, assim, é o gacha onde o carro sai pra trazer sobreviventes e inimigos, tá? A gente tem dois desse aqui. Deixa eu utilizar um. Vamos ver se a gente já ganha algum herói de cara. Vamos lá. Opa, ganhamos o Charlie, ó. O Charlie é a profeta. Era a descrição dele. Ele é um elite. Também, ó. E ele também é um retarguado aqui, ó. E ele é um personagem elite. Já ganhamos mais algumas outras recompensas ali. E temos aqui a busca normal. Ela pode vir tanto personagens, quanto elementos de aceleração, quanto itens de comidas, tá vendo? Eu peguei aqui, ó. Emblema de herói comum. Emblema de herói G. Peguei aqui ainda manual de batalha, que são pontos de experiência para subir level. E ainda mais uma hora de acelerador de construção, tá? Então, esse primeiro gacha aqui não é só pra herói. Posso pegar diversas coisas. E esse aqui, tudo bem, que é pra pegar tokens de heróis e os heróis propriamente. Então, são mais focados no herói. Tá vendo? Peguei um token, peguei experiência. É mais focado pra herói. Sem elementos de construção ou recursos específicos, tá? O gacha é bem interessante ali, tá? E agora nós continuamos com a parte ali. Aqui, mais uma vez, recursos. Embaixo tá a parte de acelerador. E assim vai. Então, o layout do jogo é bem limpo. E aqui a gente vai indo pra, novamente, ó, desbloquear um novo local. Tá vendo? Limpando o nevoeiro. A gente limpa aqui. E a gente vai limpando de fato. Clica na pazinha, clica em algumas coisas ali. E tem o combate, quando aparecem inimigos na tela. Pra gente ir fazer o combate. Enfrentando ele de uma maneira daquele formato do gameplay. Com um time, com um esquadrão, tá? Aqui a gente vem novamente pra fazer uma exploraçãozinha. Ó, limpando aquela área. Encontramos a linchada enferrujada. Ó, parece que seus donos largaram e saíram com pressa. Então, a gente pega novos recursos. A gente vem limpar a área com o nosso esquadrão. Cara, é bem legal. É um jogo que eu já havia testado anteriormente. Curti muito. Todos os detalhes desse jogo. Gameplay. Gráficos, então, nem se fala. O estilo de jogabilidade. Progressão. Com o tempo, vai pesar um pouco mais. Ele é um gat, não adianta. Então, você faça as missões diárias. Construa suas bases. Evoluam base. Façam tudo o que vocês puderem pra estar conseguindo recursos. Evolua os seus personagens com cautela. Pra não evoluir personagem errado. E, com o tempo, vai pesar um pouquinho, sim. Mas é um jogo super divertido. Conforme você for avançando no jogo. Não desbloquear novas opções de missões. Missões específicas pra conseguir alguns tipos de recursos. Então, é um jogo super interessante. Onde o combate dá ao jogador a possibilidade de interagir também. De, de fato, jogar. Criar uma estratégia com base nas habilidades dos personagens. Que são habilidades móveis. Em que você posiciona dentro do combate. Isso é uma parada muito legal. Tá? Realmente bem diferente. E ele é um jogo que ele pode ser categorizado como um jogo de estratégia. Como também pode ser um jogo ou zero de sobrevivência. Ou um sobrevivência e estratégia. Um gacha de sobrevivência e estratégia. Porque também tem gacha. Então, hoje em dia, é assim. Misturaram tudo. E ficou mistura legal. Aqui é o Bunny, aquela personagem que me esqueça de vocês. Aqui, detalhes dela na cinemática. Dessa personagem ali, como ela funciona. É a personagem do Bunny aqui. Que ela tá... A gente viu que tá... Que ele empurrava pra cima da gente de qualquer forma. E ela tá baratinha. E pelo tipo de dano que ela dá, vale a pena. R$4,90. Um personagem que tem um dano legal. Ela é uma personagem lendária. Então, o valorzinho tá muito bom. Vale a pena pegar, tá? Vale a pena comprar ela. Tá bem baratinha. Então, já vai ajudar bastante. Temos ali a outra também. A Cíntia. Mas a Cíntia não apareceu valores pra ela, tá? E aqui um pouquinho da gameplay da nossa personagem. Nós, inclusive, podemos testar ali. Tá vendo? O nome da Serra Devastadora. E é um personagem interessante. Bem baratinha. Já achei bem legal. Por isso aí. E aqui, onde está na nossa base? Basicamente é isso aqui. Galera. A gente vai novamente cumprir missõezinhas. Aparece ali. Farmou os materiais. Busca da esperança. Vamos ali. Encontre mudas vivas de tomate. A gente vem procurar aqui. E vai cumprindo essas missõezinhas. Até nos levar a uma nova área pra liberar. E nessa nova área vão ter novos inimigos. E assim vai, tá? E a ideia é justamente você ir fazendo isso. Mas também evoluindo, tá? Upando essas bases existentes. Tanto ali a parte do gacha. Você faz o gacha. Quanto o quartel principal. É muito importante também evoluir. Não só criando, mas evoluindo, tá? E tem algumas construções que são muito mais importantes. Se vocês evoluí-las do que propriamente outras. E assim segue o jogo com essa pegada de estratégia a partir daí. Com os combates de turnos aí. Que lembram muito os gachas RPGs, né? E também com o lance do gacha. Você conseguir novos heróis pra vocês. Até mesmo com os tokens de desbloquear outros personagens. Você ganha através do gacha. E aqui. Esse personagem aqui a gente vai ganhar no sétimo dia de login. É um personagem também muito importante. Caçador de zumbis. O Jaden. Então no sétimo dia. No login no sétimo dia. Você já vai ganhar ele também. Então aos pouquinhos aí o jogo vai dando uma forcinha para o jogador. Como eu expliquei pra vocês. Resumindo aqui. As primeiras impressões. Mas eu vou mostrar bastante como funciona o jogo. Os elementos principais do jogo. E eu mais uma vez curti bastante esse jogo aqui. Desde a primeira vez. Agora o jogo chega em lançamento global. Oficial na nossa Play Store. Está totalmente em português. Super fácil de entender as missões. Ainda tem esse lance aqui que é bem interessante. Que são missões de história literalmente. Onde nós temos decisões para tomar. Nós temos diálogos nos locais que nós vamos liberando. Porque afinal de contas esses locais tem sobreviventes. E lá nós temos que tomar decisões com sobreviventes existentes. Ou matar um e salvar outro. Ou deixar os dois para morrer. E assim vai. Com tomadas de decisões. Porque há sobreviventes infectados ou não. E nós temos certas decisões para tomar. É bem legal. E aqui novamente. Limpando a área. Nós desbloqueamos o local. Agora tomamos as decisões lá. Agora temos que matar os zumbis. E vencemos ele. Agora a área quase limpa. Só para terminar de limpar ali. Está vendo? Por favor salve meu avô. Está doente. Aí a gente se olha. E salvar ele. Ou deixar o menino. Enfim. Bem legal também. Assim. São coisinhas que parecem bobas. Mas que deixam o jogo realmente bem legal. Que dão um complemento muito a mais. Deixando o jogo super equilibrado. Entre enredo. Gameplay. Gráficos. Personagens interessantes. Então realmente é um gacha de sobrevivência. Com elementos de estratégia. Muito interessante. Para você que curte esse jogo. Vale a pena sim estar conferindo esse jogo. Porque ele é super vale a pena. Está dando uma chance. Conhecendo. Investindo um pouco o seu tempo. E conhecendo um pouco mais. Doomsday Last Survival. Porque é um jogo super interessante. Com muito conteúdo. Com bastante qualidade. No desenvolvimento. Nos elementos. É um jogo bem interessante. Eu curti bastante. E está aí para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Eu vou estar encerrando por aqui. Espero. Até o próximo galera. Um abraço. Fiquem com Deus. O link vai estar na descrição. Um abraço. Fiquem com galera.